Até o dia 15 de julho, o Piauí cedia a 6ª edição do Fórum de Secretários da Agricultura Familiar do Nordeste e de Minas Gerais, evento organizado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. Além de organizações internacionais como o Banco Mundial, estão representados neste fórum 10 estados, na pauta de discussões, políticas públicas para aumentar acesso aos recursos hídricos, à assistência técnica, mas principalmente ao financiamento à agricultura familiar. Aqui no Piauí, nós estamos tratando exatamente o financiamento. É claro que tem troca de experiência, tem a questão da TET, tem regularização fundiária, mas o centro é isso. E foram convidados vários organismos multilaterais, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, para a gente poder, nessa perspectiva, viabilizar as políticas para a agricultura familiar. O Piauí tem operação de crédito já aprovado de R$ 120 milhões pelo Banco Mundial, recurso que deve ser aplicado em educação, saúde e na agricultura familiar. O banco está sempre de portas abertas, somos uns parceiros, já temos a segunda operação que nós fazemos com o Piauí. E eu acho que os produtos e as definições, as prioridades que são definidas aqui, é um insumo importantíssimo durante essas negociações. Em seu discurso, o governador, em tom de preocupação, falou sobre o desmonte das políticas públicas para a agricultura familiar, praticado pelo governo de Michel Temer. Já tivemos o fim do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o que trata da agricultura familiar. Nós estamos tendo dificuldade de ter a confirmação se vai seguir ou não o seguro safra. O programa compra direto da economia familiar. Então, eu acho que há necessidade do Fórum dos Governadores, das regiões que trabalham muito com a agricultura familiar, acho que o Nordeste, o Sul do país, enfim, a gente tratar urgentemente sobre esse tema. Então, é uma honra para o Piauí, a gente estar aqui fazendo as bases para esta reunião do Fórum dos Governadores no Piauí.